Música Hoje eu estou tão em paz comigo Parece até que não faz sentido O que eu tenho chorado O que eu tenho sofrido Hoje eu olhei o céu Da minha janela Vi no meu coração A presença tão bela De Jesus sorrindo E dizendo pra mim Vem Deposita em minhas mãos Todos os seus problemas Levante esse olhar Não chore, não temas Não perca essa fé Que você tem em mim Quem vem a mim Se alimenta Do pão da vida Quem segue os meus passos Não sente as feridas Tem a paz que eu dou É feliz enfim Senhor, perdoai meus pecados Me aceita a seu lado Me deixa tocar O seu manto sagrado E a graça que eu peço Terei na sua luz Senhor, quem sou eu Pra que entreis Em minha morada Mais um fio de sua luz Numa telha quebrada Ilumina uma vida Pra sempre Jesus Jesus Salvador Jesus Salvador Jesus Salvador Jesus Salvador Senhor Senhor Consolai os que choram Curai os que sofrem Nas ruas, nos guetos Nos becos escuros Na chuva, no frio Sem teto e sem pão Piedade daqueles que pensam Que a felicidade Que a felicidade É a riqueza O poder Ser feliz na verdade É quem tem Jesus Dentro do coração Jesus Salvador Jesus Salvador Jesus Salvador Jesus Salvador Salvador Senhor Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado, e a graça que eu peço, terei na sua luz. Senhor, quem sou eu pra que entreis, em minha morada, mais um fio de sua luz, numa telha quebrada, ilumina uma vida, pra sempre, Jesus. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador.